Nos últimos oito anos, 31 milhões de brasileiros passaram a fazer parte da nova classe média. A estimativa é que 95 milhões de pessoas com renda familiar entre mil e quatro mil reais façam parte desse grupo social. O estudo que traça o perfil da nova classe média foi apresentado hoje, durante um seminário organizado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. A pesquisa foi feita com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, e vai ajudar no desenvolvimento de ações para garantir que a classe média continue crescendo. Nos últimos anos, Jaqueline Monteiro conseguiu crescer na vida profissional e ter melhores salários. Uma importante conquista, segundo ela. Com a renda familiar maior, ela conseguiu comprar eletrodomésticos, celular, computador com acesso à internet e ainda se formar em uma universidade. Hoje, é secretária bilíngua, mas já faz planos para realizar outros sonhos. Eu quero comprar um carro, um dos meus objetivos. Por ser parcelada, acredito que eu vou poder conseguir comprar. E fazer a pós-graduação na faculdade também, que está a um preço mais fácil do que uns anos atrás. Quero comprar uma casa. Acredito que vou procurar um financiamento que eu possa estar pagando ao longo dos anos, mas com certeza a casa própria é muito importante. Na última década, a classe média cresceu quase 14% e hoje representa cerca de 54% da população no país. Foi com essa estabilidade, a partir do controle inflacionário, do crescimento da produção, da geração de empregos e de programas de inclusão social, que logramos o êxito da ascensão de classes sociais. No ano passado, essa nova classe foi responsável pela movimentação de 88 bilhões de reais de gastos com bens de consumo. Só na educação foram consumidos quase 16 bilhões de reais. Essa nova classe média também incorporou o turismo em suas prioridades. Para se ter uma ideia, só este ano, 7 milhões de brasileiros viajaram de avião pela primeira vez. Este número é maior que o total de pessoas que foram à África do Sul assistir os jogos da Copa do Mundo no ano passado. A nova classe média brasileira movimenta um trilhão de reais. Isso é mais do que o PIB de Portugal, Argentina, Uruguai e Paraguai somados. Ou seja, é muito dinheiro no mercado interno brasileiro incentivando o aumento de consumo no país. O assunto foi tema desse seminário realizado em Brasília. Nós temos que estar permanentemente em um laboratório, todo dia, avaliando a situação econômica e desenhando as políticas públicas necessárias para garantir a nova classe média, repito, a mobilidade que vem tendo e, se for impossível o mesmo ritmo de mobilidade, garantir definitivamente que não haja retorno, uma trava de sustentação.